Gente, a canjica já ficou de molho por oito horas, tá? Aí quando ela fica de molho por oito horas, ela cria esse espuminho aqui em cima, tá? Que é um gás que o grão solta. Aí agora eu vou jogar essa água fora, vou enxaguar, né? Lavar na água corrente e aí eu vou colocar pra cozinhar, tá bom? Gente, eu já coloquei aqui o grão da canjica, tá? E eu acrescentei quatro colheres de sopa de açúcar, tá bom? Esse momento é importante colocar açúcar porque já vai dando gosto na canjica, tá bom? E a quantidade de açúcar é você que decide, ela é a gosto, tá bom? Eu gosto de colocar agora no início pro caldo já ficar mais grosso, pra canjica já pegar o tempero, ela já ficar doce, tá bom? E agora eu vou fechar e vou dar pressão. Gente, agora eu vou fazer o creme de leite de castanha de caju, tá bom? Aí o primeiro passo é ferver a água, tá bom? Fervir a água, agora eu vou desligar o fogo. E vou colocar as castanhas de caju, tá? Gente, eu coloquei mais ou menos meia xícara de castanha de caju, tá? Agora eu vou tampar, vou deixar abafado aqui e depois eu volto pra fazer o creme de leite, tá bom? Gente, já desliguei aqui a canjica, ó. Aí eu deixei na pressão por 20 minutos, tá? Ó como que ficou. Bem cozidinha, bem molinha, tá bom? Se você nunca fez canjica na sua vida e não sabe o ponto da canjica, é quando o milho dela tá bem molinho, tá bom? Lembrando que ela já tinha ficado de molho, tá? Quando a canjica fica de molho, ela fica mais molinha pra cozinhar. Ela cozinha mais rápido, tá bom? Mas se a sua canjica não ficou de molho, aí ela vai precisar de mais tempo no fogo. Olha, gente, esse é o ponto, tá? Aí sobra essa aguinha aqui, tá? Essa água da canjica, a gente vai bater um pouquinho no liquidificador com um pouquinho de essa água aqui, mais um pouquinho de grão, tá? E aí eu vou mostrando pra vocês. Gente, eu já coloquei a água da canjica, eu já tirei aqui com a concha, eu fui colocando dentro do liquidificador, tá bom? Agora, gente, eu vou pegar uma concha de milho, ó. Uma concha de milho e vou jogar nesse caldo aqui no liquidificador, tá? E vou bater, tá bom, gente? Vou bater até ficar um caldo grosso. Bateu bem, ó, ficou esse caldo grosso, tá? Aí agora eu jogo ele pra canjica de novo. Pronto, gente, ó, já coloquei o caldo aqui, ó. Eu gosto de bater um pouco da canjica, do milho, pra deixar o caldo mais grosso. Porque como eu não uso leite condensado, aí eu gosto de fazer isso pra deixar ele mais grosso, ó. Aí agora eu vou deixar aqui no fogo, com o fogo ligado e a panela aberta, tá bom? Só pra dar mais uma engrossada. Gente, voltando aqui pro nosso creme de leite vegano, de castanha de caju, ó. A castanha de caju já ficou aqui por 10 minutos de molho, tá vendo que ela inche, ela fica grande. Ela fica bem molinha, tá? Aí toda essa água aqui que tava de molho, eu vou jogar fora, vou lavar e vou colocar pra bater no liquidificador com água filtrada, tá bom? Gente, peguei aqui o liquidificador que eu tinha batido, os milho de canjica, aí eu não vou lavar ele não, vou usar ele mesmo, tá? Aí eu coloquei aqui a castanha de caju que tava de molho, tá bom? E agora você pode acrescentar água, água filtrada, tá bom? E aí você bate e vira o creme de leite de castanha de caju, tá bom? Tem receita completa aqui no canal, é, mostrando, tá bom? No vídeo que eu faço o estrogonofe, mas, gente, no lugar de água filtrada, eu vou colocar leite vegetal, tá bom? Pra ficar mais grosso. Aí eu vou tá usando esse leite aqui, que ele é leite de amêndoas, tá bom? Então eu vou colocar uma xícara desse leite aqui e vou bater bem, bater bastante, tá bom? E eu mostro pra você. Gente, já acrescentei aqui o leite vegetal, tá bom? Tô usando o leite de amêndoas, que ele é mais neutro, tá bom? E agora eu vou bater, bater bastante. Gente, já fiz aqui o creme de leite, ó. Tá? Aí ele ficou nessa consistência. Agora eu vou jogar aqui. Se você quiser o creme de leite mais grosso, tá, gente? Aí você coloca menos água ou menos leite, tá bom? Aqui, gente, não precisa coar o creme de leite, tá bom? Ele ainda fica com pedacinhos de castanha. Não precisa coar, porque é canjica, tá? Mas se fosse pra um estrogonofe, aí era bom coar. Ó, gente, já tá ficando mais grossinho, né? Aí agora, gente, eu vou abrir ali um coco seco e vou fazer o leite de coco caseiro também. Gente, já coloquei aqui o coco, tá? E a água do coco, ó. Como o meu coco não tinha muita água, aí ficou só esse pouquinho de água, gente. Porque olha só o tamanho do coco que eu achei. Eu não achei aqueles coco grandes, coco seco grande, tá? Eu só achei pequenininho assim. E aí, dois cocos desse, deu a estantinho de água, tá? Então, gente, ficou pouca água, tá bom? De coco. O certo é só bater água de coco junto com a castanha do coco, né? Sem a casca, ó. Eu tiro a casca do coco, tá? E coloco pra bater junto com a água. Aí, como tem pouca água, eu vou colocar um pouco de leite vegetal também, tá bom? Mas se o seu coco tiver bastante água, aí não precisa acrescentar leite vegetal, tá bom? Pra fazer esse leite de coco. Vou acrescentar um pouco de leite de amêndoas aqui, tá bom? Pra ajudar a bater. E aí eu volto pra mostrar pra vocês. Gente, já bati bem aqui o leite de coco, tá? Ó, aí ele fica nessa consistência. Se você quiser coar ele, tá? Pra ele não ficar esses pedacinhos de coco, aí você pode coar. Eu não, vou deixar assim mesmo com pedacinhos de coco, tá? Se você quiser colocar amendoim, tá bom? Se você quiser bater o amendoim também com o leite, pra deixar um leite de amendoim bem grosso. Se você quiser ralar coco e colocar o coco aqui ralado, tá bom? Você pode fazer aí ao seu gosto, tá bom, gente? Gente, agora eu vou fazer o caramelo de açúcar, tá? Aí eu peguei aqui açúcar cristal e coloquei aqui 5 colheres de sopa de açúcar cristal, tá bom? Liguei o fogo, deixei o fogo aqui no baixo e vou deixar derreter essa açúcar, tá bom? Aí quando derreter e virar aquela calda, né? Que é chamada de caramelo. Aí eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Gente, vou acrescentar a calda de caramelo aqui na canjica. E agora eu vou mexer bastante. Se você quiser fazer bastante calda de caramelo, pra deixar a sua canjica bem doce, aí você pode fazer, tá? Aqui em casa a gente não gosta de canjica muito doce, não. Então, por isso que eu fiz pouco. Prontinho, gente. Essa daqui é a canjica vegana. Parece ser muita coisa, parece muito difícil, mas com o tempo, né? Você vai pegando prática e já vai fazendo rapidinho. Aqui foi um pouquinho demorado, porque eu fui explicando passo a passo pra vocês, né? Mas geralmente eu já coloco os leites pra bater tudo junto, faço tudo de uma vez só, tá? Aí hoje eu expliquei separadinho pra vocês entenderem melhor. Ó. Aí ela fica assim, tá, gente? Com caldo bem grosso, ó. Prontinho, gente. Só comer agora, ó. Hum, que delícia. Gente, aqui na minha cidade a gente chama de canjica. Mas tem cidades aí que tem outro nome. Coloca aí nos comentários o nome que se chama aí na sua cidade. Gente, olha só a consistência que ficou essa canjica. Que delícia. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri